Recentemente eu perdi a minha conta de mais de 5 anos no Brawl Stars E é claro que isso me deixou muito triste e foi então que eu desisti Mas depois de muitos pedidos eu decidi criar uma nova conta e estou em busca de tudo que foi perdido E desde o momento da criação dessa conta já foram gastos mais de 5 mil gemas E hoje é dia de gastar ainda mais Isso porque nós vamos estar liberando um novo Brawl Pass Desbloqueando todos os patamares Indo em busca do meu Brawler favorito, o Leon, enquanto eu abro muitos Star Drops Então já se prepara pra aventura porque esse vídeo é pra você Que assim como eu, também sonhei em ter uma conta poderosa e com todos os Brawlers do Brawl Stars Então vamos lá começar com a nossa missão E eu tô muito feliz Porque gente, de verdade, esse passe tá maravilhoso Dá só uma olhadinha nas skins que a gente vai estar resgatando Gente, eu tô muito feliz mesmo de poder estar vindo aqui e comprando esse passe Até porque vocês sabem que eu perdi uma conta muito rara aqui no Brawl Stars E agora eu tô na missão de conseguir tudo de novo Tudo que eu perdi Isso vai demorar um pouquinho até porque como vocês conseguem ver Eu tenho um total de 27 Brawlers de 85 Sabe quantos eu tinha na minha outra conta? Simplesmente todos Ou seja, a gente tem um longo caminho pela frente Mas vamos começar Primeiro a gente precisa vir aqui e comprar o Brawl Pass E prontinho, acabei de finalizar a compra aqui pela Supercell Store E a qualquer momento a nossa recompensa vai estar chegando E aqui está o nosso Brawl Pass É só eu estar confirmando E agora a gente pode estar ativando o nosso Brawl Pass Plus Ele já vai estar ativando aqui um monte de recompensas Que é o que vem de brinde E a gente veio aqui até o patamar 24 Ainda estão faltando muitos patamares E é por isso que agora é hora de gastar muitas gemas Eu tô ali com um total de 446 E agora 416 E eu quero ver até onde eu consigo chegar com estas gemas Então vamos lá E nós chegamos até aqui no patamar 38 Só que ainda falta isso tudo pessoal Faltam ainda 11 patamares Ou seja, eu preciso de 330 gemas E agora o jeito vai ser comprar essa oferta de 110 reais Mas eu acredito que vai valer a pena E eu preciso muito do apoio de vocês pessoal Porque os vídeos de Brawl Stars não tem ido muito bem E assim, eu gasto muito dinheiro nesses vídeos É claro que eu não me importo Porque o importante é ver vocês felizes Só que eu precisava mesmo que vocês apoiassem bastante os vídeos Então se você tiver algum amigo que gosta de jogar Brawl Stars E puder compartilhar esse vídeo Eu vou te agradecer muito mesmo E agora vamos comprar isso aqui E prontinho pessoal, gemas compradas E agora vamos continuar aqui com a evolução dos patamares do nosso Brawl Pass E depois vai chegar a hora de abrir muitos Star Drops E vocês viram ali que tem muitos Brawlers pra gente tá pegando Então com certeza a gente vai conseguir alguns aqui nesses Star Drops Mas primeiro eu vou comprar isso daqui tudo E prontinho pessoal, todos os patamares foram comprados E agora é hora de reivindicar isso aqui tudo Então vamos começar Eu não sei se eu começo primeiro pela parte de baixo ou pela parte de cima pessoal E agora hein? Sinceramente eu tô um pouquinho na dúvida Então nesse caso eu vou fazer da seguinte forma Eu vou começar aqui pelos Vales E vamos ver quantos Brawlers a gente vai tá desbloqueando somente com os Vales do Brawl Pass Pra começar que a gente já tá quase liberando o Frank E com mais estes sem Vales a gente libera o Brawler mais forte de todo o Brawl Stars A gente acabou de ganhar o Frank Eu posso alterar entre a MZ e a Bia Mas o Frank é o gigante tranquilão mais forte do jogo Não acredito Eu posso liberar um... Gente, gente Eu não acredito Finalmente eu vou conseguir o Leon Mas eu preciso de 3.800 Vales E se você não sabe Esse aqui é o meu Brawler favorito do jogo todo Me diz aí qual é o seu Brawler favorito Simplesmente o Leon sempre foi o meu xodó Desde quando eu era bem pequenininho pessoal Então assim, não tem como eu mudar de opinião Pode chegar o Brawler mais incrível do jogo todo Pode chegar o Kit, o Kenji, o Moe, qualquer um Não tem como O Leon sempre vai ser o meu Brawler favorito E olha só quanto vale pessoal Será que a gente consegue desbloquear ele agora? Cara, 1.200 já Olha só Cara, 1.486 E aquele negócio lá de ganhar um Brawler pessoal? Aquele... Aqui ó Ou acelero Ou eu ganho mil Ou então eu libero um Brawler Vamos ver aqui qual vai ser a melhor decisão Porque no caso eu só consigo desbloquear Brawlers épicos Então assim A MZ tem skin do evento né Então se eu liberar ela Pode ser que eu tenha chance de pegar a skin do evento Mas ela não é uma Brawler que... Nossa, como eu gosto de jogar com ela Eu nem jogo com ela na verdade Nem jogava Então, nossa, eu vou ter que pegar o Ricochete né Cara, o Ricochete é muito da hora Pessoal, acho que eu vou pegar o Ricochete Sinceramente O Ângelo é bom Ó, vou falar quais eu pegaria aqui dos que eu gosto no caso O Stu eu pegaria porque ele é bem legal A Nani também é muito da hora O Gale é bom também Mas eu acho que eu não pegaria ele E temos o Ricochete gente Pessoal, vai ter que ser o Ricochete Então é isso Vou estar reivindicando ele Porque ele é um Brawler muito da hora E agora, o que eu vou estar reivindicando pessoal? Vou fazer o seguinte Vou estar pegando todos os blingues E pontos de poder E vou deixar os star drops pro final Porque assim A gente vai estar abrindo uma sequência de Uns 20 star drops, eu imagino Ou talvez mais E outra coisa que eu tinha me esquecido Cara, a gente ganha muita moeda A gente tem Mano, a gente tá com 32 mil moedas E se você não sabe Basicamente eu vou estar selecionando Outro Brawler pra ir até o top global No combate solitário E eu tô em dúvida entre o Colt O Edgar aqui E também a Max E o Mortis Que eu não posso esquecer Isso porque pessoal Eu consegui skins do evento deles Como por exemplo Essa skin maravilhosa do Colt Ou então a skin mais linda do jogo todo Olha só Essa skin aqui do Edgar Cara, maravilhosa E eu quero que vocês decidam aí Qual Brawler eu vou estar melhorando Pra mim ir até o top global Então comenta aí E agora vamos seguindo aqui pessoal Emotes Eu não ligo tanto pra isso Eu até custaria se eu pudesse Trocar essas recompensas Por outras coisas Porque eu realmente não uso isso Eu não sei se a intenção é só colecionar Mas como eu não uso na partida Meio que não faz tanta diferença Eu ter na conta Até porque eu tenho e não uso Mas fazer o que? Se já faz parte do Brawl Pass Não custa nada A gente tá coletando Ah, mas tá de brincadeira É um livro mandando joinha Cara, que emote nada a ver Pra que eu vou querer usar isso daí Muito, muito, muito Sem graça, cara Olha só, pessoal Um livro dando risada Olha, pulando Cara, nada a ver Por conta do que? Por conta do temporada do feitiço? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é tipo Coisa de bruxa, sei lá Enfim, o que eu tô gostando De pegar aqui São essas moedas, pessoal Eu acredito que Coletando tudo isso A gente vai pra umas 40 mil E isso já é o suficiente Pra mim maximizar uns Dois ou três Brawlers E ainda liberar hipercarga, cara Enfim A nossa conta tá ficando muito forte E daqui a pouco Eu vou conseguir até mesmo Jogar ranqueada Eu ainda não consigo Porque eu só tenho um Brawler Nível máximo E o restante é tipo Tudo nível baixo A não ser a nova Brawler, né? A Juju Porque eu também melhorei ela Pro nível máximo Mas eu até que gostei dela Só que ela é um pouquinho fraca Então Eu não sei se seria uma Brawler Boa pra mim Tá upando Na ranqueada Mas é uma Brawler a mais Eu achei ela muito indefesa, sabe? Não sei se é porque Eu não aprendi a usar ela direito ainda Mas eu posso tá Meio que pegando ela também E indo até o top global E quem sabe eu mude essa visão Até porque, por exemplo No último vídeo Onde eu pei muito troféu Foi com o Watson E eu fiquei umas 15 horas Jogando com ele direto Isso porque eu não tava Jogando combate solitário Se eu for jogar no final Eu tava jogando com o time E aí demorou muito, pessoal Então é por isso que dessa vez Eu vou focar mesmo No combate solitário E assim Depois de tanto tempo Jogando com ele Meio que eu percebi Tudo o que eu podia fazer Com aquele Brawler Pra mim tá ganhando E gente Eu tava destruindo nas partidas Se você não assistiu esse vídeo Assiste lá Você vai gostar Porque assim No começo eu tava todo noobzinho Eu ficava guardando o ult Do Watson Eu não gastava e tudo mais Só que depois Quando eu Meio que peguei o jeito De jogar com ele Tudo mudou aí Prontinho, pessoal Coletei tudo Olha isso Agora só tem Star Drop E também tem as skins Do Larry Larry Será que se eu reivindicar Que eu vou ganhar o Larry Larry Porque eu não tenho ele, né? Será que eu vou ganhar? Cara, eu não vou ganhar Nossa, que skin maravilhosa Olha isso daqui, pessoal Larry Larry Radiantes Deixa eu tá equipando Eu tenho ele Eu tenho ele Não sabia Mas outra skin do Larry Larry, pessoal No visual Larry Larry Anjos sombrinhos Cara preto e branco Muito da hora também E agora o último visual Do Brawl Pass Que é o Larry Larry Angelica Olha só isso daqui, pessoal Que da hora Vou tá equipando aqui também A gente também consegue Reivindicar esse título De jogador Que a gente pegou agora E chegou a hora De pegar todos esses Star Drops E no final A gente tem Um Star Drop lendário Então bora começar E pelas minhas contas São 25 Star Drops Nossa Que susto, pessoal Acabou de cair um raio ali Porque tá chovendo E eu tomei um susto Nossa Já começou evoluindo Eu vou abrir rápido Porque tá começando a chover forte, pessoal E aí já pensou se Sei lá Eu tô abrindo o Star Drop lendário E do nada A minha luz cai Eu não quero que aconteça Nossa, cara Logo de cara Já evoluiu Pra Mítico Mano Brawler Não A Pur Nossa, emotida Pur, cara Tudo bem A gente começou com muita sorte, cara Já veio, tipo Um Épico E um Mítico E a gente só tá no comecinho Ainda tem uns 20 Star Drops Pra gente tá coletando Eu vou abrir bem rapidinho E só quando eu evoluir Que eu vou fazer Um pequeno suspense Porque Eu gosto de esperar Pra ver o que eu vou tá ganhando Como, por exemplo Aqui no Star Drop Épico Pode ser que vem Brawler, cara É super raro Tipo Raro também Eu não tenho todos ainda Então Tem chance de ganhar Muita coisa boa Só que pra isso Eu preciso que meus Star Drops Evoluem Não que venha 25 pontos de poder E meio que foi muito rápido A gente já pegou Outro Star Drop Mítico Vem Brawler Eu quero muito o Kenji Eu comprei ele Eu gastei dinheiro Na outra conta E eu ganhei o Car Boa Um Brawler super raro Já é alguma coisa E a gente já tá com 8 barra 10 Então meio que já tem como pegar mais 2 E assim, pessoal A gente chegou muito rápido Aqui na metade do Brawl Pass já A gente já tá no patamar 20 E 7, cara O que que tá acontecendo comigo? Esse Brawl Pass aqui Tá diferenciado Gente, pessoal O que é isso? Mano, Mortis de Cartola Branca Caraca, pessoal O que que é isso? Vou tá equipando Se bem que eu tenho uma skin do evento Que é muito mais da hora Mas ainda assim É uma skin do Mortis Um Brawler mítico O que que tá acontecendo? E outra A gente já pegou 3 Star Drops míticos Nenhum lendário ainda É claro que tem um lendário garantido no final Mas eu queria ver se a gente conseguia Olha só Vermotida por Num negócio raro Assim, pessoal Eu queria ver se a gente consegue Evoluir um Star Drop lendário Antes de chegar no final Porque assim É claro que no final é garantido Mas esses Star Drops aqui Por mais que eles comecem raros Eles podem evoluir pra épicos Míticos E lendários Mas não foi o que aconteceu dessa vez E tá tudo bem Porque nós ainda temos alguns pra abrir E sinceramente Eu espero que no finalzinho ali, pessoal No lendário Pelo menos vem um Brawler lendário É o que eu mais quero Pessoal Chegou no lendário Chegou no Star Drop lendário Então vamos nessa, pessoal Já é garantido Nosso Star Drop lendário Já cruza os dedos Me deseja sorte Porque eu vou tá abrindo isso aqui Agora Vamos nessa Ah, cara É o primo coração Brawl Valentine Brawl Valentine Skin de dedos Cara, eu nunca tive esse skin na minha vida Pessoal Disse essa skin rara Porque, cara Na minha conta de 5 anos Eu não tinha esse skin E eu nunca tinha visto ela E outra A gente ainda ganha esse monte Muito da hora E basicamente Meio que a gente ganhou ali Uns 3 Star Drop míticos E também Um lendário Que já era garantido E agora Eu quero ver o seguinte, pessoal Qual Brawler Eu vou tá melhorando Pra ir até o top global Sinceramente A minha vontade Era pegar logo o Edgar Porque, cara Ele tá maravilhoso E a gente sabe Que no combate O Edgar domina Mas eu vou deixar Essa decisão com vocês E agora Vamos conferir O que foi Que a gente ganhou Pessoal A gente pegou Essa skin aqui Do El Primo A gente também conseguiu Um novo Brawler Que é o Kar Pegamos também aqui Uma skin do Mortis Que eu já vou tá trocando Até porque Olha isso aqui Que a gente tem, cara Tá de brincadeira Eu paguei muito caro Nisso aqui Eu não vou deixar de usar, né E outra coisa, pessoal Hoje quando eu entrei no jogo Eu vi que eu tinha liberado Todos estes poderes Aqui, cara E meio que eu fiquei Com vontade De fazer o seguinte Basicamente A Brawler Juju É uma Brawler Muito rápida E aqui a gente tem Um poder Que aumenta A nossa velocidade E se eu equipar Esse poder Que aumenta a velocidade Equipar aqui A nossa Juju Usando esse acessório Aqui, ó pessoal Que quando eu tiver Na água Eu ganho mais velocidade E ainda pegando Uma nova engrenagem Que vai ser A engrenagem de velocidade Vou estar vindo Aqui no Futebrow E agora vamos ver O que que isso aqui Vai virar Ela vai se transformar Literalmente no Flash E aqui estamos nós Vai ser um pouquinho complicado Porque a gente tem um Kenji Do outro time Mas olha só, pessoal Quando eu tô no mato, ó Eu consigo jogar A minha bolota muito longe, ó Eu quero ver se eu acerto eles Cara, eu não acertei ninguém ainda, pessoal Tá de brincadeira Opa, acertei alguém ali Opa, acertei o Stu Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Nossa, 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 nossa Não, eu fiquei invisível, cara Pra que que eu fiquei Ele me derrotou, né Nossa, pra que que eu fiquei invisível Eu usei meu poder no mato sem querer Calma lá Isso, isso, isso Não, não, Kenji Ai, pessoal Eu vou fazer o seguinte Vou soltar o meu Brawlerzinho aqui E vou jogar meu poderzinho lá, ó, pessoal Quase, quase derrotei o Kenji, pessoal Quase derrotei o Kenji Olha lá, consegui acertar ele Nossa, pessoal Olha a nossa velocidade Olha a nossa velocidade Com velocidade no mato ainda Pessoal, olha só Acabamos com o Stu Nossa, pessoal Deixa eu eliminar esse Brawler aqui Nossa, eu tô destruindo muito nessa partida Essa Brawler, ela realmente Tá muito forte E olha que dentro do mato A gente diminui o dano, né, pessoal Olha lá, vou jogar minha ult ali Pessoal, no Kenji, ó Olha lá Mano, meu bonequinho é muito forte Pessoal, que que é isso Olha a minha velocidade Caraca, galera Olha só Olha a velocidade Mano do céu Eu estou destruindo tudo Gente, eles não tão conseguindo jogar Vocês tão vendo o que que eu tô fazendo nessa partida? Cara, eu tô acabando com todo mundo Ih, o Kenji me acertou Ih, não acertou Bobão Não acertou, não Vou jogar minha ult aqui, pessoal Porque o Kenji vai querer vir pra cima de mim Olha só Ah, mano Pra que que eu usei invisibilidade? Aqui Nossa Olha o que eu fiz com esse Stu Ai, caraca Eu tô muito forte Eu percebi, pessoal Que nesse mapa aqui Não, não, mano Ah, cara Desse jeito não tem como Eu tô carregando aqui Pra simplesmente meu time não fazer nada E deixar a bola passar desse jeito, cara Tá de brincadeira, viu, time? Tá de brincadeira, time Aí não tem como, não Uma coisa dessa Me ajuda aí, gente Deixa eu usar meu escudo aqui, pessoal Pra eu poder pegar esse Stu aqui, ó Ó, derrotei aqui o ricochete Joga isso daqui E, opa Joga aquilo ali Ih, eliminei o Kenji Agora eu vou eliminar esse Stu aqui, pessoal Ih, boa Eliminei o Stu Mano, eu tô eliminando todo mundo E nem assim eu ganho Tá de brincadeira, cara Tristeza Que tristeza Eu tô dando a vida aqui nessa partida E o meu time não me ajuda Beleza Joguei aqui meu bonequinho Vai, bonequinho de Vudu Ai, tem que sair da conta do Kenji Cara, eu fui eliminado quantas vezes? Eu não fui eliminado nenhuma vez ainda, né? Eu tô destruindo aqui Eu tô jogando muito bem Vamos lá Toma isso É, quase que fui eliminado, pessoal Quase que eu fui eliminado Fiquei com mil de vida É, 15 segundos, pessoal Ah, que tristeza, cara 12 segundos Minha última chance Não acredito Deixa eu usar meu escudo aqui, pessoal Ah, mano Ah, desse jeito Não tem como Esses aleatórios do Brawl Stars Estão cada vez piores, cara Literalmente Não tem como Tchau 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 Tchau